Opa, tudo bem? Seguinte, se você chegou até esse vídeo procurando saber mais informações sobre esse produto, eu tenho um alerta para te fazer. Então é importante que você assista esse vídeo até o final, para você não correr o risco de ser enganado. Mas antes, deixa um like nesse vídeo e deixa um comentário dizendo onde foi que você conheceu esse produto. Foi no Facebook ou em algum outro lugar? Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo. Seguinte, o alerta que eu tenho para te fazer é que devido ao grande sucesso desse produto, muitas empresas maldosas acabam falsificando ele. Essas empresas acabam falsificando e vendendo pirata por aí. Então toma cuidado e não compra em qualquer lugar. Tem muita gente comprando esse produto em sites como Mercado Livre ou LX e se dando muito mal. Todo mundo sabe que o pirata, além de não funcionar, ainda pode fazer mal para sua saúde. E para você não correr o risco de comprar o produto falsificado, eu vou deixar aqui embaixo o link do site oficial, o link do fabricante para você comprar o produto original. Então clica no link aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário que você vai direto para o site do fabricante e vai poder comprar com toda a segurança sem correr o risco de comprar o falso. Beleza? Eu fiz esse vídeo aqui para te ajudar e deixar esse alerta para você. Então é isso. Valeu, um abraço e fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.